Olá pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como preparar o gesso para você estar fazendo um pequeno reparo na sua casa. Às vezes você quer tampar algum buraquinho ou até mesmo passar em uma massa que está aparecendo. Então, fica ligadinho no vídeo que vocês vão gostar. Beleza? Simbora para o vídeo, galera! Então, pessoal, estou aqui com a vasilha aqui, no lugar que nós vamos preparar o gesso. Aqui está o gesso. Vou mostrar para vocês. A gente vai estar virando a água aqui, ó. A vasilha. Está vendo aí? Aí o que a gente vai fazer? Você vai polvilhando o gesso. Olha aqui, ó. Desse jeito aí, pessoal. Você vai polvilhando ele. Aí eu vou mostrar para vocês o procedimento que vocês têm que fazer quando vocês for fazer pequenos reparos aí como você vai estar usando o gesso. Ó. Você polvilha o gesso todo até ele ficar na superfície da água. Beleza, galera? Vamos polvilhando aqui e depois eu mostro para vocês aí. Aí, pessoal, para vocês verem, né? O gesso já está aí, ó, sobre a água. Então, é só você aguardar um pouco, ele molhar todo para a gente fazer o procedimento. Aí, pessoal, como vocês verem, o gesso está todo molhado. Então, o que a gente vai fazer agora? Você vai mexer só o tanto que você acha que vai gastar, galera. Entendeu aqui, ó? Você vai mexer só uma parte, ó. Está vendo aí? Está um pouquinho tremendo aqui que eu estou sozinho. Aí você vai mexer só uma parte que você acha que vai usar depois que você vai mexer a outra parte. Porque enquanto você usa essa aqui que você mexeu, né? Enquanto você usa ela, a outra vai te dar tempo, né? Aí depois você só vai tirando aos poucos assim, ó. Porque ela já vai estar puxando e vai dar tempo de ser passada toda na parede. Beleza? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês aí. Então, pessoal, aí como eu expliquei para vocês, você mexe uma parte aqui, ó. Ela vai estar meio pastosa, né? E você não mexe essa outra parte aqui. Porque enquanto você vai usando essa, a outra vai puxando. Então, aqui, aí você só precisa de uma espátula, uma desenpernadeira. E você pode estar fazendo os pequenos reparos, tampando a massa para a casa ali, ó. Está vendo aí para vocês verem? Aí você vem e pega mais, ó. Nunca mexa tudo, porque senão ele vai secar todinho. E você vai com a rejeição disso. Aí quando você vê que você usou tudo, aí você vê mais um pouquinho aqui, ó. Está vendo? Você vem e pega mais um pouco. Sempre assim, aos poucos. Você encosta ela separada aqui. Dá aquela mexidinha, que ela vai te dar tempo também para você estar passando na parede lá. E o outro vai ficando. E assim vai, ó. Muito fácil de fazer, pessoal. Simples demais. Melhor do que massa corrida para você estar tampando alguns buracos da sua parede e fazendo aquele reparo. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica aí. Se gostou, compartilhe aí com seus amigos aí nas redes sociais. Não esquece de deixar aquele like para estar fortalecendo o canal. Beleza? Abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! E aí, ó. E aí, ó.